Senta o dedo no like, meu caro navegante. Estamos aqui com imagens diretamente do município de Cachoeirinha, a terra do Coriaço, a terra do São Nilson e do Piaba. Amanhã é de quinta-feira, 18 de novembro, pessoal. O tempo tá de céu fechado. E a partir de agora a gente vai mostrar a chamada feira de caprinos, ouvinos e suínos. E a gente começa com os suínos e a tomada de preços. O pessoal já tá por aqui negociando, né? Deixa eu ver como é que tá o preço aqui, gente. Tá a partir de quantos suínos, jovem? De 150, uso menorzinho. Aqui é de criação ou é de compra de vocês? É de compra mesmo. De compra, né? Quer deixar o telefone em contato, jovem? Não, não. Prefere que venha na feira, né? Obrigado. Então, a gente vai girando em Cachoeirinha. E por aqui a feira tá topada de suínos. O nosso amigo Nildo tá por aqui. Bom dia, Nildo. Bom dia, Campos. E quanto hoje? Ô, Campos, a partir de 200. Aqui, pessoal. De 200 a 330. Tá pesando quanto aqui os suínos? Em média 28 a 30 quilos. Quem quiser comprar tem que ir procurar. Pode procurar aqui na feira. Ou em Cupira. Ou em Cupira, em Cruz e no Bola. Aqui, pessoal. Olha lá. Quem quiser comprar, pode falar com o Nildo. A gente vai girando. E a feira tá pegada. Qual é a média de preço aqui, patrão? 150, 140. O senhor fala do preço da rouba ou dos bichinhos? Dos leitãozinhos. Dos animais, né? Olha aqui. Tá de quantas semanas esse? Oito semanas. Oito semanas. Quer deixar o telefone, patrão? Não, não. Eu nunca venho a uma feira. É difícil eu vir. É da sua criação aqui. São animais de procedência, né? É, boa. E qual o seu nome? É de Jauma. O senhor é de onde, Jauma? Sou ali do sítio Calderonó, município de Altinho. Mas quase não vem aqui a cachoeira? Não, é difícil eu vir a feira. A feira hoje tá cheia de animais. Eu sempre venho, mas a feira de porco é difícil eu vir. Hoje tá cheiona. Tem que só a bexiga. Tem que só. Tá faltando comprador, né? É. Agora suíno. Tem muito. Obrigado pela sua atenção, viu? Valeu. A gente vai girando no município de Cachoeirinha. Feira de suínos hoje. Olha aqui. O Vivi tá falando que só tem seis? Tem seis. Tem seis. Tá de quanto aqui, Vivi? Tá trezento, cara. Um pelo outro? Um pelo outro. Tá pesando quanto? Na faixa de vinte e cinco quilos, vinte e oito, misturado. É importante dizer que você tem seis aqui na feira. Agora em casa, né? Em casa tem um bocado. Telefone de contato? Tem 9910-9207-81-DDD. E lá você ia falando que tem o que mesmo? Tem um desconto lá e uma vende de todo preço. Tem ajeitado? Tem ajeitado. Se falar que viu no canal de campo, tem dez por cento de desconto. Opa, olha aí. Promoção do Vivi. Falou que viu no plantão policial. Ganha dez por cento. Ganha dez por cento. Na hora. E vão ligar, viu? Vão ligar, se Deus quiser. Olha aqui, pessoal. Vivi é desenrolado. A gente vai girando na feira de cachoeirinha. Hoje a feira tá topada. Tem muito poico, como diz o Ari, né, Patrão? Bom dia. Bom dia. Tem muito porco e porco. Comprador e o poço só se reclamando, dizendo que tá liso. E a ração cara? E a ração cara. É um velho dilema. Tá de quanto aqui, Patrão? Tá a 150. Tá a 150. Quanto é semana os suínos? Uma média de 45 dias, 50 dias. Aqui todos medicados? Isso. Telefone de contato, jovem? 95, 236, 136. 89 dedos? Isso. Pra quem compra, de repente, até uma quantidade, tem desconto? Ajeita, ajeita. Dependendo. Fala direto com? Edinho. Obrigado, Edinho. Valeu. Olha aqui, pessoal. Suíno de qualidade do Edinho. A gente vai girando em cachoeirinha. E a feira hoje tá topada, viu? Hoje tem suíno até umas horas. Olha aqui, ó. Não, eu sei. Olha só, pessoal. O pessoal tá pegado na negociação aqui. Tá de quanto aqui, Sandro? Hoje nós estamos vendendo a 120 aí. 120, pessoal. 120, tem 21 aqui. Olha, 21 animais. Tem 21 a 120. O telefone de contato, Sandro? É 96 88 86 92. Importante dizer que você também tem mais animais, né? Tem, tem. Nós temos lá. Querendo poica, poica, que não é rumo. De todo jeito. Acaba saindo ligar que não é rumo. Barrão. E o Sandro é desenrolado. Tem chorinho aqui, Sandro? Tem o chorinho ainda. Tem que ter o chorinho. Se não tiver o chorinho, não tem comércio. O pessoal começou a rir aqui. O chorinho é bom, né, amigo? O chorinho é bom, né? Tem comércio, né? Quem não chora. Quem não chora, não vende. Quem não chora, não mama, né? Não mama, rapaz. É desse jeito. Pra vender com preço. O Sandro disse que tem preço, rapaz. E o cidadão tá agarrado com um aqui, né, cidadão? Tá de quanto? 150. Oh, é. 150. Mas tem o chorinho também. Tem o chorinho também. Tem o chorinho, né? Tem o chorinho. Se tiver o chorinho, acaba não vendo. Não sai negócio. É, não faz negócio, é. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado também. A gente vai girando hoje. A feira tá topada, né, meu irmão? Bom dia. Bom dia. Tá de quanto aqui? 130. 130, pessoal. Olha aqui, ó. São machos e fêmeas. Machos e fêmeas. O telefone de contato? 98, 29, 29, 44. 81, o DDD. 81, o DDD. Tem ajeitado, né? Tem uma ajeitada ainda. Tem conversa. Tem a conversa ainda. É só falar com... Edmário. Olha aqui, pessoal. Os suínos do Edmário. Pessoal, tá pegado aqui, ó. Negociação tá pegada. A partir de quanto, cidadão? 120. A partir de 120. Quer deixar telefone, cidadão? Tenho não, não tenho telefone. Tem que ver a feira, né? Olha aqui, pessoal. Tem gente comprando aqui os animais. Obrigado aí. Deus abençoe. Obrigadão. Obrigadão. A gente vai girando a feira. Hoje tá topada. Tem suínos até umas horas. A feira tá cheia, né, padrão? Tá cheia. Cheia até a tampa. Cheia até a tampa. Aí, não achei a 200 ainda. É mesmo, cidadão? Eu vendi por mil quanto? Um moito. Seis por mil. É. É da sua criação, cidadão? É, nada eu que compro. Então, o senhor comprou num preço bom e vendou num preço bom. É, dá pra melar o poço. A bolacha, né? É. É verdade. Seu nome? Francisco. O Francisco vendeu o moito por mil quanto? Mil quanto. Eita, rapaz. Que a feira hoje tá pegada, viu? Olha aqui, pessoal. Olha quanto suíno. Cidadão tá chegando com mais um aqui, ó. E o suíno tá grande aqui, né, padrão? Primeiro, primeiro. Boa toda. Tá de conta a porta? Vai só com ela? Pronto. Ela tá vendida já. Já foi vendida, hein? Vendi ela. Olha, pessoal, já comprou aqui, gente. Foi quanto aqui, padrão? 520. 520 reais aqui, pessoal. A gente vai girando hoje. A feira tá cheia, viu? Muitos suínos. Bora lá. Vamos seguindo por aqui. E a feira tá cheia, a feira tá cheia, cheia, cheia. Olha quanta suína aqui, gente. Olha lá. E tome, porco. Deixa eu ver como é que tá os preços aqui. Como é que tá os preços hoje, Valmir? Os preços hoje tá bom aqui, hoje. Hoje tá bom. Hoje tá cheia, né? É todo o preço, tá cheia, foi que é gente, é tudo. Tá de quanto aqui? A 350 aí. 350, né? É. Olha a lapa do suíno, né? O telefone de contato, Valmir? 954-0599. 81, DDD. 81. Compra e vende. Compra e vende. Hoje a feira tá topada, né? Tá topada, já comprei já 12. Olha, comprou uma 12. 7 aqui e 5 ali. Ah, rapaz, hoje é o dinheiro do comprador. É o dinheiro do comprador. Vem pra Cachoeirinha, então, né? Cachoeirinha da onde? Ribeirão. Ribeirão. Amigo daqui de Ribeirão aqui, olha. Ribeirão. Ribeirão. Litoral, né? É. Essa é de um, B, essa é de um. É a litoral praia. Pessoal, litoral aqui, olha lá. E tome suíno. Eita, rapaz, a feira hoje tem suíno, que benza a Deus, né, patrão? Tem muito, viu? Tem muito, tem muito. E qual o preço seu aqui? É a 170, arroba. Arroba. É. Olha, aqui o senhor vende pelo pé também, não? Vende, vende, vende lá hoje, vende de todo jeito aqui. Quem manda é o freguês. Quem manda é o freguês. Quer deixar o telefone, patrão? Não precisa, não. Tá certo, então. Obrigado, hein? A gente vai girando em Cachoeirinha. Hoje a feira tá com muito suíno. É, Capitão. Tá uma feira cheia hoje, né, patrão? Hoje tem sobrando. Você tá comprando ou vendendo? Tô vendendo três porcas real aí. Olha, tem três porcas. Essas três amarradas aí. Tá de quanto as porcas? A 1.400 e a preta é 1.200. 1.200? A 2 de lá, essa vermelha, a pintada é 1.400 e a preta é 1.200. Tá pesando quanto as porcas? Eu quero na faixa de 16 nas duas e 7 na outra. Telefone de contato? 8-2-19-0-8-40. Exato. Caso você não venda aqui, exato, as pessoas... Pode sair e ligar, que não é conversa. É importante dizer que você sempre compra e vende, né? Compra e vende. Pô, de novo, eu tava com um bocado ali também, mas vendi, graças a Deus. Essa foi a casa que eu vi agora. Hoje a feira tá cheia a onda, né? Hoje tem mais, hoje tem mais, hoje tem mais. Tá cheia até a tampa? A semana passada tá roubou, mas semana emprestou. Dá um preço em uma semana e na outra. A rouba tá dando quanto hoje, gente? Tá a nove contas o quilo. Nove contas o quilo. Mas despentou, não foi? Agora, apoio pequeno de três, quatro, a rouba é a 180, a 12, entendeu? Agora, apoio que eu vejo é a nove. Olha aí, pessoal. Obrigado, viu? Aqui, pessoal. E bora girando. Até a feira de cachoeirinha. Hoje tá pegada aqui, ó. Olha lá. A partir de quantos suínos aqui, Estadão? A partir de 550, meu irmão, bom dia. Pra deixar o telefone. 87-991-67-0557. 81 ao DDD? 87. Fala direto. 991-67-0557. E fala com o nosso amigo. Henrique Marchante. Henrique. Inventorosa. Tem ajeitado Henrique aqui ou é o preço mesmo? Rapaz, nós faz todo o negócio. Aqui nós só não arrumamos dinheiro, mas o resto... Olha aí, pode vir pra cá. O homem é desenrolado. Obrigado aí pela atenção. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado aí, meu irmão. Obrigadão. A gente vai girando em Cachoeirinha. Feira hoje tem muitos suínos, pessoal. Olha aqui, ó. Feira tá cheia. E vamos lá. Vamos fazendo a tomada de preços. Pessoal tá pegado aqui, ó. Na negociação. Aqui adianta a gente tem uma lapa de barrão aqui, gente. Olha aqui, ó. Ali quanto é esse barrão, patrão? Isso é mil reais. Olha agora, o bicho tá agraúdo, né? Tá agraúdo. É da sua criação, é de compra? É da criação mesmo. O senhor quer deixar telefone? Não, não sei eu não. Aqui na feira mesmo. Tem que vir na feira. Tem que vir aqui na feira. Falar direto o... Silvano. Tem uma ajeitada, Silvano. Tem uma ajeitada. Tem um chorinho, né? Pois, mas ajeita, né? Tem um chorinho de final de ano. É, rapaz. Não é ajeita aí. O barrão tá bonito, pessoal. Mil reais é a pedida. Obrigado, viu? A gente vai girando. A feira tá pegada. E aqui a gente tem uma porca com um monte de porquinhos aqui, gente. Olha que bonito, rapaz. O senhor chegou a perguntar o preço aqui, o cidadão? Não é minha, não. Aham. Tá só dando uma olhada, né? É, só dando uma olhada aqui. Tá bonita a porca. É bonita, é. A gente vai girando. Bora lá, como é que tá a feira, padrão? Tá boa, tá boa de comprar hoje, tá boa. Hoje é o dia do comprador, né? Exatamente. Já comprou? Já comprei. Tá levando pra onde aqui? Surubim, Pernambuco, Brasil. A terra da vaquejada. A terra da vaquejada. A terra do Chacrinha. Do Chacrinha. Você tava lá semana passada. É verdade. Não foi? A gente tava lá pegado, viu? Isso. Centra o dedo no like. É desse jeito. Hoje é o dia do comprador. Assim falou o cidadão lá de Surubim, pessoal. Dá pra perceber que a feira tá cheia hoje, ó. Olha aqui, pessoal. Olha lá. A gente vai girando. A partir de quando hoje, patrão? A partir de R$ 12,00. Um quilo. Um quilo. É, só R$ 180,00. Passa o telefone em contato. É, o DDD é 8173259042. Falar com o Jailson. Compra e vende, viu? Obrigado aí, Jailson. Depois não é de arrumar. Desenrola na hora. Dois palitos. O tamanho do animal, quem diz, é o camarada. Quem diz o tamanho do animal é ele. Aí, pessoal, o Jailson tá pegado na feira. Hoje é feira com muitos animais, né, Gabriel? Muito amor. Hoje deu cheia. Hoje deu cheia mesmo. Nunca vi uma feira dessa. Até há tanto. Hoje veio pôr que não tinha, apareceu. Tá vendendo aqui, não? Já vendi e comprei. Graças a Deus. Se daqui a pouco vai estar lá no açougue? Se Deus quiser. E tem aquela linguiça? E a linguiça caseira. E a carne de sol? E a carne de sol. E a segunda vai estar em cruzes? Se Deus quiser. Segunda-feira é em cruzes. E lá tem a bicha crua e assada? E assada. Aqui de lá eu enfreguei. E vamos embora? Vamos embora. Obrigado aí, viu? Nada. A gente vai girando em Cachoeirinha, a terra do Coriaço, a terra do São Nilson e do Piaba. Feira hoje tá cheia, cheia. Olha aqui, pessoal. E vamos lá. E vamos lá. Aqui o negócio não para não, pessoal. E nem tem corte, né? A gente vai direto para a feira de caprinos e ovinos. Hoje tá tendo até dificuldade aqui pra passar, hein? Deixa passar aqui pelo cantinho. O negócio ali, ó. Tá pegado, gente. E tem muitos animais. Olha que a feira hoje tá cheia. Pessoal, tá negociando aqui, ó. E tá ali quanto é essa sua cabra, patrão? 160. 160. E ainda tem um ajeitado, né? Tem um ajeitadozinho ainda. Tem um chorinho. Tem, muito. Quem quiser comprar, fala. Qual o seu nome? Seu nome? Nené. É o Neném. O Neném disse que ainda tem o chorinho, pessoal. Olha aqui, ó. Olha, cabra. Olha lá. Pessoal, tá pegado aqui. Tá de quanto a marranzinha? Agora nela. Tá 250. 250 reais aqui, pessoal. Tem ajeitado, garoto? Tem, tem um chorinho. Ainda tem um chorinho, né? Olha aqui, 250 reais. Pessoal, tá chegando aqui. Tá de quanto os carneiros? Carneiro é 550. 550. O senhor tá vendendo uns dois. Os dois, é. O Neném tem um ajeitadozinho? Tem um ajeitadozinho. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Olha aí. Chegou o comprador. Tem um chorinho, não. Olha lá. Não. 380. Colocou 380. O chorinho foi pequeno. Foi pequeno demais. Esse negócio de chorinho, ele vai chorar. Esse chorinho dele é pequeno demais, é pequeno demais. Que a gente tá com 380. Botou pegado. Botou pegado, né? Bom dia, você está bem? Eu estou bem. Ele achando bom, graças a Deus. Graças a Deus. É. E se der pra dar uma negociadinha, mas o rapaz, a gente negocia. E ganha bolacha todo mundo, né? Porque tem que precisar de uma bolacha comigo, então ele tá se esperando. Não, olha. Isso aí, isso aí. Isso aí não é chorinho, não. É por causa de chorar, pra lá me agradecer. Tem que tomar um pacote de bolacha. É, é. Comprar uma bolacha chorar mesmo. É pra chorar mesmo, porque... Não tem condição de negócio desse, não. Dá de condição, animal. Ah, pai, eu comprei essa bichinha por 250. Pô, aí se der um lucro, né? Se der um lucrozinho, pelo menos divide. E dá. 270, né? Na feira que eu tô, não tem tristeza, viu? É. Quando sair de casa, eu deixo a tristeza pra lá. É, é. Não tem que ter paz, amor e alegria. E o que você vai tomar doce de novo? Eita, seu Ivanildo, é a felicidade em pessoa. É a felicidade em pessoa. Não quem trabalha com tristeza, chega perto de mim. Que Deus conserve assim, viu? Eu gosto da paz, amor e alegria. Olha só. Aqui é alegria pura, rapaz. Que coisa boa. Vamos girando e bora entrar na muvuca. Olha a muvuca. O pessoal tá pegado por aqui. Tem um mó de animais aqui, gente. Tá de quanto aqui os caprinos, patrão? Esse tá 150. Certo. E aquele 320. 320? 28. E aí tem um ajeitadozinho? Tem um chorinho ainda. Tem um chorinho. Quem quiser comprar? Salão, fala um jaius. Olha aqui, pessoal. Ele disse que tem um ajeitado aqui, ó. A gente vai girando. Aqui o pessoal tá com mó de animais. Olha que mó de animal aqui, ó. Qual é a média de preço, patrão? 500 conto. Parida de dois. São paridas. É. E com dois. É, com dois. O senhor quer deixar telefone? Não, tem que vir pra feira mesmo. E falar direto? É com o Leonardo. Olha, o Leonardo já tá negociando por aqui, né? Obrigado pela atenção, viu? A gente vai girando. E a feira tá pegada. Tá de quanto os seus animais aqui, patrão? É? Tá de quanto? Isso aqui tá de 550. 550? Isso. Olha, são machos. A gente compra esse pechichão daí mesmo. São machos aqui, né? É? São machos. É, o Deus Carneiro. É, macho igual o dono. Macho igual o dono, né? Olha, ainda tem um chorinho. Tem um ajeitado. É como é? Tem a conversa. Tem a pechicha. Tem a pechicha. É de pechicha ainda. Quem quiser comprar, fala. Qual o seu nome? Expedito. Expedito? Expedito diz que tem a conversa sim. A gente vai girando. E aqui tem uns ovinos. Olha só, chega tão brilhosos. Tudo bem, garotinho? Tudo. Tá bonito os animais, né? É. Tá de quanto os animais? 600. 600 aqui, pessoal. 600. Tem um ajeitado, garotinho? Tem. A gente tem um chorinho, né? Garotinho é esperto, é ligeiro, viu? Rapaz, eu acho que puxou o pai. Obrigado aí, pessoal. Bora girando. A gente tá em Cachoeirinha. A terra do cor e aço. E aqui só animal bonito, pessoal. Olha aqui, ó. E tá de quanto a cabra aqui, padrão? 250. 250? Já tem gente dando uma olhada, né? Tem a gente dando uma olhada. Tem ajeitado? Tem ajeitado. Tem um chorinho. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, xe. Sem um chorinho não só negócio. Tem um chorinho, não. E quem quiser comprar, fala. Fala com o Manguito. Manguito? O Manguito tá pirainha. Eita, tá chegando a safra da manga. Tá chegando pra manga, terra só. Manguito já apareceu. Já apareceu. E tem a manga também aqui, pra Deus. Olha, que é isso aqui, rapaz? É a manga do meu amigo. É Cristiano. Cristiano. Tá caindo, ó. Mãe da escola mesmo. Tá caindo, ó. A terra do machixe. Exatamente. Machixe cabeado. Tem muito machixe por lá, não? Tem. É o tempo do machixe, né? É todo tempo lá. É na irrigação. Ah, na irrigação. É, exatamente. E é baratinho o machixe lá, não? Não, não. É, não, rapaz. E por que na feira aqui a turma vindo mói por dois contos? Porque às vezes dá uma boiazinha, sabe? Mas o período é pouco. Entendeu? Mas... E trabalha também com plantação? Trabalho, não. Trabalho na estupro, plantando. Viu? Aí no campo já são outras pessoas. Agora é o lugar de comprar machixe. É. Tacar em bó. Tacar em bó. Exatamente. Bora comprar machixe e fazer a machixada, né? Machixada com carne de bó. Com a carne de porco também é boa. O Manguito tá por aqui pegado. E o pessoal tá pegado aqui com os animais bonitos. Dá de quanto animal bonitão aqui, patrão? Quatrocento. Olha aqui, gente. Quatrocentos aqui, ó. Quatrocentos reais. A gente vai girando e olha quem tá ali na frente. Bebel! Oxe, Maria. Olha lá. Lambedeira. Tudo bem, Bebel? Tudo na paz de mim, meu filho. Ah, pô, o pessoal se assustou ali atrás, viu? E as cabras? Tá aqui, meu filho. Tem quatro cabras com seis cabretos. Tudo de leite? Tudo de leite. Olha aí, pessoal. E eu rindo os pinhaços. Tá meio trouxo, hein? O que foi que aconteceu, Bebel? Fui pegar uma barra de água e estralou a espinha, menino. Ih, tu pegou meu de lado assim. Hoje eu rio com barra de tudo. Só deu tu e o balde. Só dei eu e o balde. Cadê o mulher pra estar lá? Cadê as forças, né? E tem pra dentro de casa de gato e ano. Rapaz, lá em Culpira tem um cara que coloca a corna no lugar. Tu já viu colocando? Como é que é? Com ferro, cimento concreto. Ele dá um tranco no camarada, meu velho. Tem tempo de torar tudo, hein? Eu não aguento, não. E coloca no lugar, viu? Ele tá por aí. Ah, não tá no Culpira. Pra tu filmar a bagaceira. Olha, pessoal, Bebel tá com cabras e todas leiteiras e de raça. De raça. Uma parda, três santos, com seis cabritos. Tem duas com dois e cada um com um. Olha aí, quem quiser é uma mãe de família, né? Tá aqui. Tá aqui. E tem ali uma cama de vara. Uma cama de vara. Aquela ali é a matriarca da família, né? Vamos, filho. Essa cabra tinha 10 litros. É mesmo? Tinha 10 litros, ela tinha 10 litros. O que que aconteceu? Matrato. Rapaz, despencou tudo? Despencou tudo. Peito e pé. Oi. Tem isso? Aham. Olha a situação. Que situação, né? É. O telefone de contato, Bebel? 96, 39, 56, 58. Importante dizer que também a gente tá com a campanha. Beba da menina. E se Deus quiser, logo logo a gente chega lá, né, Bebel? Deus quer te conviver. Não é pra mim, não, sabe? É pra minha velhinha. Enfim, né? Por mim, eu me viro, de todo jeito. Agora, a mulher daquela situação acaba sabe como é que tá a situação dela, né? É o que você falou, né? Precisa utilizar um sanitário. É verdade. Tem dificuldade, né, Bebel? Tem dificuldade. Porque quando a gente chega no banheiro, chega... E o banheiro é adaptado. Não é aquele banheiro de luxo? Não, não é luxo, não. Não é pra fazer um banheiro pro casal de luxo? Eu não sou de luxo, eu vou luxar. E é só simples. Eu não sou de luxo, eu vou luxar. Se não fosse isso, sabe? Porque, juro por Deus, eu não tinha mistério comigo, não. Não tinha mistério de jeito nenhum. Nem plantinho, nem... Sabe que o negócio tá fácil, não? É verdade. E às 8 horas a gente tá lá pegado, né, Bebel? Se Deus quiser, tem se conviver, meu filho. Vamos, se mora. Olha aqui, esse é o Bebel. Tá aqui os cabritinhos aqui, ó. Bebel! Olha lá. E olha quem tá ali, rapaz. Doquinha. Cidadão tá comprando aqui a Doquinha, né? Ele tá dando uma olhada aí, né, Miss Menina? Doquinha testado, né? Testado, Doquinha. Eita. E com Doquinha tem chorinho, viu? É o cara do preço. Tem uma ajeitada aqui. Olha, a 250. Vem na lua, pô. 250. Olha, o cidadão é de onde? Barra de Guabiraba. Barra de Guabiraba. Isso é Doquinha, Barra de Guabiraba. E conhece Doquinha lá de Barra? Doquinha é gente boa, gente boa. A parte de 250, Doquinha? Não, a parte de 250, em unidade é de 300. 250, um pelo outro? Um pelo outro. Aqui são todos machos ou... Só tem um burreguinho. Só tem um burreguinho? Só tem um burreguinho. Pra fazer o chá? Só fazer o chá. Telefone de contato, Doquinha? 9411-5827. Pode ligar. Dá um... Ou comparecer lá no Lampião, né? Lampião na Vila do Juá. E a gente tem esses bichinhos aqui, é? Tem, Doquinha. Cinco. Olha, aqui estão graúdos, né? É, vem graúdos. A borregada é boa. Tá de quanto, Doquinha? É só vender a 270. Ah, já foi vendida? Já. O Doquinha já descolou aqui, pessoal. Vai com ele, vai com ele. E vão aparecer lá, né, Doquinha? Fazer comer uma galinha e tomar um guaraná. Esse Doquinha é desenrolado. Pode chegar aí, pessoal. Chega aí que o Doquinha é desenrolado, viu? Olha aí, o pessoal tá chegando. E a gente vai girando. Bora girando em Cachoeirinha, a terra do cor e aço. O pessoal tá pegado aqui muitos animais. Tá de quanto hoje, patrão? A partir de 120. 120 reais a partir, gente. Olha aqui, a partir, né? Tem telefone, patrão? Fala direto com... Severo. Obrigado, viu, Severo? A partir de 120 aqui, ó. Pessoal, tá negociando aqui. Tá a partir de quanto aqui, Estadão? 400, 300. Aqui são ovelhas paridas, né? A banheira é gorda. Tudo gordo aqui, pessoal. Tem telefone ou tem que vir à feira? Só na feira mesmo. Fala direto com... Zé Desil. A gente agradece aqui o seu Zé. Obrigado aí pela atenção, viu? E vamos girando. Olha quem tá aqui. Severino. Bom dia, Severino. Eu vim olhar a feira. Tá dando uma olhadinha ali. Vai comprar um bichão pro final de ano, né, Severino? Não, essa criação... Eu tava conseguindo comprar um burrego macho dessa raça aí, já. Mas não encontrei. É mesmo? O cara vendeu a 450 burrego aí. Ai, mais bonitos, né, Severino? Só a criação da feira foi essa aqui. Foi? A criação da feira chegou e foi essa aqui. Pensa Deus. Aqui é de luxo, né? É mesmo que tem uma raça de criação, vendeu um carneiro, quer arrumar um carneiro. Sai, pô. Ano da feira, deixa eu mandar um carneiro e compro. Mas não tem. Só tem fêmeo. Procura e não encontra, né, Severino? Não encontra, não. Essa raça é meio difícil, né? É difícil, né? É. Pra aqui, é. E quem tiver um bichão bonitão, carneiro, pode procurar, Severino? É, isso mesmo. Lá em Cruzes, né? Lá em Cruzes, é. Você quer comprar um? Quero com raça. Um reprodutor? Isso. Olha aí, pessoal. Aqui são fêmeas, né? Tudo fêmea. Mas estão bonitas. Estão bonitas mesmo. Estão todas bem tratadas, né, Severino? Aí é coisa boa, né, velho? É coisa de luxo. Valeu, Severino. Valeu. Vamos embora. Esse é o Severino da Feira do Gado, pessoal. E aqui ainda tem uns animais. Olha só, estão paridas, Tadão. Estão todas as duas paridas. E quantas ovelhas? 1.350 as duas. As duas? As duas, é. E estão graudas, né? São boas. É da sua criação, é de como? É de casa mesmo. Ah, é um animal diferenciado, né? Isso, é diferenciado, é. Isso é de onde aqui? É entre lá, gente, São Bento ali. As queimadinhas. E ainda tem um ajeitado aqui, né? Tem, tem um ajeitado bom. O senhor quer deixar o telefone? É 9950-7717 o telefone. 87, ADDD. É 87, 87, ADDD. E tem um chorinho aqui? Tem, tem, tem bom ainda. Opa! O cheiro é bom. Olha aí, pessoal. Tem uma parida com dois? É, uma com dois, eu tô com um. Uhum. O seu nome, Tadão? Ademilton, Ademilton. Olha, pode falar com o seu Ademilton, que ele disse que tem a conversa. Tá certo, tá bom. E o chorinho é bom, né, Sérgio Ademilton? É bom, o choro é bom. Obrigado, viu? Obrigado você, eu agradeço. A gente vai girando, hein, Cachoeirinha, pessoal? Só caprinos aqui, ó. Olha lá. Qual é a média de preço, Padrão? 150. A partir de 150 tem aí. A partir de 150? Pode filmar aí. Quem quiser tem que vir à feira. Tem que vir à feira mesmo, nós negocia. Tem um choro em grande, grande. Vou procurar por? Lucas. Lucas. A partir de 150 aqui, pessoal. A gente vai girando e a feira tá pegadona. Olha, o pessoal tá aqui negociando, né? Aqui a gente tem alguns animais. E quem tá aqui também é Zé das Moças. Faça isso não, viu, Zé? Oi. Tira essa corda do pescoço. Já tá tirado. É brincadeira, Zé. Bom dia. Bom dia. Tá bom, Zé? Eu tô bom. Tá dando uma olhadinha aqui, hein? É só olhando. Só olhando. Só olhando. Só. É. Os que eu tive, eu vendi. Escutando o povo botar preço, né, Zé? Pra ver se aprende. Já vendeu os animais. Já. Feira da Cachoeirinha, boazinha, né, Zé? É, hoje chegou pouco bicho, foi meu de vender. Foi bom. Teve muitos compradores. Foi. Graças a Deus. Zé das Moças. E segunda a gente tá lá em Cruzes. Se Deus quiser. Um abraço, Zé. Obrigado. O pessoal tá chegando. Senta o dedo no like. Obrigado.